Cachilho, então fala pra gente um pouquinho da preparação, né, de como foi manter a cabeça no lugar aí pra tentar buscar uma virada histórica, né, um jogo difícil contra o Atlético no próximo domingo. A preparação foi boa, até fiquei surpreso, porque da maneira como foi o placar, saber da dificuldade que é reverter lá, e os atletas entenderam bem o que a gente precisa fazer, qual é a responsabilidade num jogo desse, fizemos uma boa semana, todos sabem da dificuldade, mas também todos sabem que nós temos condições de ir até Curitiba e ganhar o jogo. Então, acho que esse é o principal ponto da nossa equipe, do equilíbrio que os jogadores têm, a parte mental também é muito boa, então estão todos focados, todos sabem da responsabilidade, da dificuldade, e também sabem que nós temos condições de reverter esse placar. Em relação aos atletas, Bruno e Denoni já não jogaram anteriormente, Marcos Vinícius tá suspenso, né, como trabalhar os atletas que forem entrar, que forem ter essa oportunidade aí, pra esse jogo tão importante? Olha, os jogadores que vão entrar pra suprir a ausência do Bruno e do João, tão focados, tão empenhados, todos estavam esperando uma oportunidade pra jogar, e aí a oportunidade vem dessa forma, numa semifinal, contra o Atlético, eu acho que não existe motivação maior que o próprio jogo. E eles estão focados, estão treinando, são jogadores à altura também, eu sempre falo do nosso elenco, a força do nosso elenco, e mais uma vez a gente vai pra Curitiba mostrar a força do nosso elenco. Só pra gente fechar, Maringá, tivemos muitas oportunidades que não conseguiram ser divertidas em gols, né? O que mudar isso em Curitiba agora, jogando na arena, algo um pouco parecido com o que aconteceu também na primeira fase? Sim, criamos, erramos, agora nós temos que estar com a concentração mais elevada que o normal, pra que quando surgir as oportunidades, a gente fazer, transformá-las em gol. Estamos treinando essa questão também, não acredito que seja muita parte de treinamento, mas estamos fazendo também até pra desencargo de consciência, pra que quando as oportunidades surgirem, a gente tá preparado e fazer. Mas acho que a concentração é que vai fazer a diferença, tanto pra gente fazer o jogo como o normal. E aí E aí